Vamos agora às últimas ocorrências registradas pela Polícia Militar em João Pinheiro, falando com o Tenente Noronha. Bem, na data de sábado, a viatura da Patrulha Rural, durante o patrulhamento na região próxima ao Café do Amigo, já tinha recebido algumas informações anônimas que davam conta de que um plantio de maconha estava correndo em uma residência. Então, a viatura deslocou até esse local e realmente foi constatado um plantio de um pé de maconha. Então, o autor já era reincidente, já tinha o histórico e com as informações colhidas também, de acordo com as denúncias anônimas, a droga seria realmente desse autor. Então, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas subsequentes. Ainda no sábado, as guarnições da Polícia Militar, durante o patrulhamento pela cidade, uma das equipes, ao deslocar pelo bairro Cais, deparou com um indivíduo menor que estava em atitude suspeita. Ao se aproximar, esse indivíduo sacou uma arma de fogo da cintura, jogou no matagal próximo e evadiu. Então, a guarnição efetou a perseguição desse menor, conseguiu fazer a apreensão dele. Durante as buscas, encontraram um revólver calibre .32 marca Taurus, que estava com cinco munições intactas. Em contato com a responsável por esse menor, ele foi conduzido, apreendido e a arma também para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas subsequentes. Então, foram mais duas ações exitosas no sábado da Polícia Militar, fazendo a retirada de uma arma de fogo da circulação do município de João Pinheiro, que poderia ser utilizada para ocorrências diversas, violentas, e também um pé de maconha que foi retirado, que poderia ser utilizado posteriormente para a venda, uso e consumo de drogas. Aprocise 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 A CIDADE NO BRASIL